Uma noite que deveria ser de festa e celebração foi marcada pela violência durante o Festival de Praia de Costa Marques, na Praia do Curralinho. O evento foi interrompido bruscamente por um ataque a tiros, que resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas. Maurício Pereira dos Santos, de 41 anos, foi a principal vítima do atentado fatal. Ele foi alvejado por oito disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Dois de seus companheiros que estavam com ele no momento do crime também foram baleados. Ambos foram socorridos e levados ao hospital, onde seguem recebendo tratamento médico. Testemunhas afirmam que o ataque foi perpetrado por dois homens utilizando roupas escuras. Eles teriam vindo do lado boliviano da fronteira e cada um estava portando uma pistola calibre 9mm. Após o ataque, ambos fugiram rapidamente, utilizando uma lancha para retornar para território boliviano. A polícia militar foi acionada e chegou ao local em tempo hábil, mas Maurício já estava sem vida. A perícia foi chamada para realizar os procedimentos investigativos, colhendo provas que possam ajudar a elucidar o caso. A polícia civil conduz as investigações. A polícia civil conduz as investigações.